Oi, gente! Hoje eu estou aqui para falar de uma orientação muito importante do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a preparação do nosso sono todas as noites. Está no Evangelho, prestes para o momento de dormir ou algo assim. Bem, quase todos os dias, quando eu me preparo para dormir, eu entrego o meu Espírito nas mãos de Deus, peço a Ele que o leve a bons lugares na espiritualidade e que quando eu acordar, eu possa ter boas lembranças daquilo que vai me ser útil, das orientações, do aprendizado que foi adquirido, para que eu possa resolver algumas causas que estejam me impedindo, que eu siga as orientações do alto. E quando eu faço isso, normalmente eu faço a minha prece. E dia desses, quando eu fazia a minha prece da Ave Maria, eu tive, eu diria, umas intuições maravilhosas da espiritualidade. Então, eu comecei Ave Maria cheia de graça. E foi nítido a orientação. Eu entendi, nesse momento, que devemos dar graças todos os dias por tudo aquilo que nós desejamos fazer, resolvemos fazer e que a gratidão faz parte da nossa vida em todos os instantes. E segue a oração. O Senhor é convosco. Ao falar isso, olha só o que nós estamos pedindo. Que o Senhor venha fazer parte da minha vida, da minha história. Eu estou pedindo a presença de Deus para que o meu espírito possa ser instruído, para que eu tenha coragem, para que eu aceite a vida do jeito que ela é, para que eu me torne melhor, para que eu saiba me conduzir no caminho do bem. E continua. Bendita sois vós entre as mulheres. Terminei de falar essa frase e já pensei em seguida. Que coisa mais linda ser mulher escolhida por Deus para ser mãe, biológico ou não. Às vezes nós somos mães de avós, de tias, de primos, de alunos, mas ser enaltecida, reconhecida. Toda mãe deve ser amada, deve ser cuidada, deve ser respeitada, deve ser bendita. E continua também. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Aí já fala da criança. Toda criança deve ser amada mesmo antes de nascer. Amada, educada, repreendida, protegida. E ter o seu propósito de vida ditado por seus pais. Normalmente, quando nós queremos, desejamos ter um filho, nós pedimos a Deus que ele venha saudável e que ele seja perfeito. Esquecemos de falar do seu caráter. Que ele venha voltado para o bem, que ele venha maleável para ter esse entendimento, para que venha com um espírito mais dócil, para que ele seja um homem de bem. Nós precisamos aprender a pedir a Deus aquilo que desejamos para os nossos e para nós próprios. E continua a oração. Santa Maria, Mãe de Jesus. Maria foi reconhecida como uma santidade. Imagina uma menina abordada, procurada por um anjo do Senhor. E ela ter que decidir ali ser mãe do Cristo. Entender o propósito, o sofrimento, as agruras. Ter que casar com um homem mais velho. E junto com isso, toda obrigação de levar uma família adiante. Lavar, passar, cozinhar, cuidar. Saber do sofrimento que teria que suportar. E abrir mão de tudo. O que ela disse? Sim, eu aceito o Senhor ser a mãe do Jesus. Eu aceito esse propósito na minha vida. Ali foi reconhecido a sua santidade no bem. Um exemplo. Então, quando nós reconhecemos o nosso papel como pais. Maria nos ouve. Maria nos reconhece. E nos segue mais de perto. E continua. Rogai por nós, os pecadores. Nós pedimos sempre que ela receba as nossas preces, as nossas solicitações, os nossos pedidos. Nos ensine e nos oriente a rever as nossas faltas, nos auxiliando a nos melhorarmos todos os dias. E o final da oração. Agora e na hora do nosso desencarne. Então, eu estou dizendo, hoje e agora, enquanto aqui, espírito encarnado, nesse mundo, diante das dificuldades que nos consome, eu preciso de orientação para aceitar e acertar mais nessa vida. E que na hora do meu desencarne, eu possa ter a possibilidade de reconhecer o que eu fui, o que eu fiz e ter a chance desse arrependimento e o acolhimento devido pela legião de Maria de Nazaré. E por final, quando eu digo amém, eu estou dizendo, eu aceito, eu estou afirmando que assim seja feito a vontade de Deus. que nós todos possamos seguir esses exemplos desse espírito tão iluminado por Deus e nos empenhar para nos tornarmos realmente merecedores. que nós possamos ter a coragem de colocar em prática, fortalecendo a nossa vida, fortalecendo a nossa fé e seguindo adiante todos os dias, mais aliviados com a presença de Maria ao nosso lado. Fiquem com Deus.